O projeto do shopping a céu aberto foi criado para trazer uma nova forma de comércio, a melhoria do comércio para as pessoas aqui da Avenida Tocantins. Só que as chuvas chegaram e só trouxe problemas. O povo na TV recebeu imagens desta loja de autopeças. A parte da oficina ficou completamente inundada depois da última chuva. Foi esse lado aqui que não entrou água. Tudo assim entrou água. Tudo assim, né? O outro só corre aqui, entendeu? Tudo isso é para eles quebram a mão daqui, mal feito, fizeram aqui. Outro problema aqui na Avenida Tocantins é a falta de bocas de lobo para o escoamento da água da chuva. Sim, além de alagar os locais dentro das lojas, está alagando também a rua. E as pessoas que ficam neste ponto, sem cobertura, durante a chuva, durante o sol, às vezes ainda tem que aguentar carro passar aqui e jogar lama neles. Quando chove aqui, alaga tudo, que sobe a água até em cima da calçada. Isso aí é horrível. Os carros passam, passam tão depressa, jogam lama no pessoal. O pessoal fica fugindo tudo dali. Nossa, é desconfortável demais. E agora, para completar, ajuntou a água e ajuntou a cobertura do ponto que está descoberto. Aí o pessoal fica no sol. O sol é muito quente e o pessoal fica sem saber para onde é que vai. As obras do shopping a céu aberto foram orçadas em 17 milhões de reais. E tinha como objetivo revitalizar a Avenida Tocantins e padronizar o comércio. O objetivo da prefeitura era entregar o projeto ainda neste mês. Chegou novembro e os comerciantes receberam mesmo. Foi muita. Muita dor de cabeça. O que era para ter sido resolvido do asfalto, onde passam os carros, paralisaram. A ciclovia, como a gente sempre vinha falando, que quando tivesse uma chuva, ela ia encher essa ciclovia, que não tem projeto de drenagem. Ele, eu acho que por arrogância dele, eles, desde resolver a situação, ter a humildade de reconhecer o erro, ele foi encher a ciclovia de um asfalto de uma péssima qualidade, aí que você passa o pé nele aí e está desmanchando. Para o seu Pedro, a Avenida Tocantins está esquecida e virou uma verdadeira lagoa. Aqui está sim, mas ainda não tem peixe não, só tem sapo aqui no meio da rua agora. E aí E aí Tchau!